Olá, meu povo lindo do canal Céu de Libra, eu sou Martina Lushakov e estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma leitura para você, uma leitura aqui atemporal, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Libra Quero lembrar vocês que o acaso não existe, se você parou aqui, é porque tem uma mensagem que vai servir para você Nem que seja para reflexão Mas nunca tente encaixar o que não tem a ver com a tua vida no seu momento, tá? Gratidão a todos Quem não estiver inscrito no canal, convido para se inscrever, deixar o joinha, o like Vamos aqui, Libra Libra, Libra, energia de Libra, energia de Libra Quem quiser consulta particular, meus contatos estão aí abaixo, tá? Libra, Libra, Libra Libra, deixa eu só falar aqui uma coisa para você Eu não sei se você está trabalhando ou não Então, independentemente se você está trabalhando ou não está trabalhando Você vai receber duas propostas de trabalho Ou se você está trabalhando, você vai receber uma outra proposta de trabalho Aqui tem o pai da comunicação no fundo E a mãe do ouro aqui O que eu quero dizer é o seguinte Que dentre essas propostas de trabalho, uma é positiva, a outra negativa E aqui a deusa do livre-arbítrio fala Olha, Libra É sempre Libra assim, né? Uma coisa ou outra Que nem gêmeos, né? Gêmeos e Libriano sempre tem que estar aqui no meio da inclusa, né? Mas você vai ter que refletir bastante Porque tem algo que é muito bom para você Vai lhe trazer bastante dinheiro E vai ser muito divertido Pode até haver com festa Com festejos, né? Mas eu só não sei se vai ser muito bom para você Porque aqui eu tenho Deus Pai das Trevas Então vamos procurar saber qual que é a melhor opção, né Libra? Vamos pegar aqui o tarô O que eu vejo aqui Se você já é aposentado, aposentado Saiba que vai surgir uma oportunidade para você E a espiritualidade quer que você pegue ou não Essa oportunidade E você vai ter que decidir Então eu vou ver aqui O que é que é melhor para você Pegar ou não Porque aqui Eu vejo essa dualidade, tá? Vai estar nas suas mãos Qual? A deusa do livre-arbítrio Aqui me diz Qual será A mensagem que a deusa do livre-arbítrio tem para dizer aqui Vamos ver Vamos começar com a deusa do livre-arbítrio Já pulou uma aqui Tem uma carta do mago Nossa, realmente está em suas mãos Como poder ser diferente, né? A carta do mago Olha para aqui Né? Realmente você Vai saber o que é mais importante para você O que é que nós temos aqui? O três de paus É algo assim que você vai ter que ver Se serve para agora Ou se vai servir para o seu futuro também Entende? É que você tem que prestar atenção É só para ganhar um dinheiro agora Ou para ganhar Para lá para frente Porque aqui Também tem o dez de paus Aqui Eu vejo que Alguns podem É uma cruz Ficar entre a cruz e a espada aqui O que é que eu estou percebendo? Você pode ganhar um grande dinheiro agora E não ter mais a oportunidade Mas também você pode Ter um trabalho Que você pode ter Para por muito tempo Mas é um trabalho assim Cansativo É uma rotina Entende? Percebe? Mas tem A oportunidade de você É ganhar um bom dinheiro Num trabalho Que ele é tipo assim Sazonal Assim Festa Eventos Alguma coisa desse tipo Tá? Alguma coisa assim Mas você vai ganhar muito dinheiro Ou você vai ter a opção De ter um trabalho Com contrato assinado Que é mais seguro e tal Mas aqui eu vejo rotina Eu vejo Cansaço Eu vejo lutar muito Para pouco dinheiro Né? O que é que o senhor do trabalho Estou falando aqui? Vamos ver aqui Não é que eu vou duas Aqui nós temos A rainha de espadas Nós temos aqui O quatro de ouros E eu tenho uma estrela E o que é que Tem dizendo aqui Olha Aqui fala Que a espiritualidade Vai lhe conduzir Para uma situação De Para você ter Bastante dinheiro Olha aqui Olha o quatro de ouros Para você acumular Bastante dinheiro E para você ter Uma posição De poder Uma posição De Vamos dizer assim Uma posição De De destaque De poder De decisão Tá? Então a espiritualidade É quem vai estar Direcionando isso Para você É Essa aqui Talvez Não seja A posição De decisão Tá? Seja Se você pensasse O que é mais seguro Para mim É eu ficar aqui Ter o meu trabalho E o trabalho Por muito tempo É mais seguro É Mas aqui tem Rotina Tem cansaço Tem pouca Tem pouca Liquidez Né? Aqui E o senhor Do trabalho Aqui fala Que a espiritualidade Vai lhe dar Vai lhe direcionar Para uma posição Maior Que você ganhe mais Uma posição De destaque E é a espiritualidade Que vai estar Te direcionando Então saiba Distinguir Qual é Esta Ou a outra O que é que o poder Está fazendo aqui Essa dualidade Aqui Aqui nós temos O nove de ouros Nós temos a torre E nós temos Aqui o quadro de paus Aqui fala Que um Você vai ter que se libertar O nove de ouros É libertação A torre É deixar uma estrutura Que Que não lhe serve Uma estrutura Que na verdade Ela Ela é Feita em Bases Muito Instáveis Tá Então Se você quer Prosperar Aqui na vida Você vai ter que Deixar essa estrutura E optar Por uma posição De rei De rainha Uma posição De poder Porque a espiritualidade É quem está lidando Isso Mas alguns Librianos Aqui com medo Podem optar Aqui Porque vai estar Nas mãos De vocês Vocês optarem Por um cargo Mais baixo Pensando no futuro Porque isso aqui Vai ser mais garantido Para o futuro É garantido É Mas se vai ganhar menos Vai trabalhar mais Tá Esse é o recado Aqui que a espiritualidade Está passando Para muitos Aqui Eu vou tirar Só três cartas Aqui que o baralho Cigano Quem quiser Fazer consulta Comigo Meus contatos Estão aí Abaixo Consulta de cartas Meus adiônica O curso de baralho Cigano Últimos dias Que eu vou dar A promoção Tá gente Tanto do bônus Para Para te dar O curso Do baralho Da vovó cigana De bônus Quanto O desconto De vinte por cento Que fica De duzentos e quatro sete Por cento e noventa e sete Para dois cursos É muito bom Ainda ensino você A trabalhar Fazer um atendimento online E mais Aqui Uma solução Para a sua vida Profissional Tá É Para que você Possa ter paz Para que você Possa agora Respirar E uma solução Aqui Mas De qualquer sorte Você Vai ter que fazer Uma escolha E talvez Deixe Algo Alguém Para trás Uma situação Eu vejo Uma estrutura Que você Deixa para trás Talvez você Gostou Martina Gostando do meu trabalho Gostando das pessoas De lá Me divirto Tanto Bom Aí você vai ter que pensar Direitinho O que você quer Vai continuar No seu trabalho Aqui Ganhando a mesma coisa Ganhando só um pouquinho Melhor A cada ano Ou você vai pegar Essa oportunidade Que há espiritualidade Que vai lhe entregar Nas mãos Tá Agora sim É uma coisa Que é punk É muito trabalho Assim Mas é muito ganho Tá Mas é de época Por isso que eu falei Assim Eventos São coisas assim Que você trabalha Uma época E desfruta Por muito tempo Trabalha uma época Desfruta Por muito tempo Tipo isso Tá bom Gratidão a todos Fiquem com Deus Deixe seu joinha Aqui Deixe seu like Conto com a inscrição De vocês Se inscrevam aqui Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau